Oi, gente! Finalmente eu voltei com mais um vlog na rua! Uuuuh, finalmente! Não precisa dar pra me ouvir nesse vlog, porque a gente tava dentro do shopping, que a gente foi comer. Eu acho que eu tô com um zoom aqui, pera. Ai, eu tirei. E a gente vai lá sozinha na loja de brinquedos, gente. Então fiquem aí acompanhando o vídeo. E eu vou tomar minha segunda dose. Então a gente vai lá no Água Azul agora. E vocês vão continuar aí comigo. E vídeo bom, eu tô aqui no shopping com meus filhos doida. Ela trouxe vídeo já tipo shopping. A gente veio almoçar, né, baby? É, a gente tá esperando a comida. E aí a gente trouxe dois tops, que é um pra mim e o meu coelhinho. Que ele tá lá no outro pedindo a comida também. Fala pro pessoal o que você parou de gravar. Gente, ela voltou, finalmente. Eu tô gravando pro meu canal de games, tá? Por isso que ela parou aqui com isso, né, baby? É, também porque a gente não sai, não tem muito o que gravar, né, mãe? É. Finalmente voltei. Depois de dois mil anos eu fiz um vlog na rua. Não sei se dá nem pra eu me ouvir. Eu acho que o último vlog na rua tem mais de dois anos. E aí, esses aqui são meus favoritos. A gente trouxe os favoritos. Esse aqui é o meu favorito. Aí tem dois tops, porque o Iguinho também brinca, aí eu trouxe um pra ele e pra mim. Esse é muito bom mesmo. Meu Deus. E aí, gente, chegou hoje, gente. Ó, chegou hoje. O passarinho passou por cima da cabeça dele. Não gosta disso, não. Eu pensei que era uma mariposa. Eu até não pedi, também. Eu pensei que era um combo. Esse passarinho tá ali. Tem que passarinho tá ali ainda. Ai, meu Deus, tô escala, gente. Tô com medo, hein. Bora de cima. Eu pensei que era um desfileu, né. Eu adoro falar, gente. Sou velho, sempre onçou dos meus. Vamos mostrar a altura desse negócio? Já ia caindo, ó. Vamos mostrar a altura que a gente tá? Olha aquilo ali, gente, ó. Vê, olha aquilo ali, ó. Vê, olha aquilo ali, é a Illuminati, ó. A gente acaba da Illuminati. E ela tá tonta de tão alto que é. Pera, calma. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like pra trazer mais vlogs. Se a gente ficou aqui no Jovem. E a moto passa a analisar. É. Um super beijinho pra todos vocês. E tchau, tchau. Fui esse é o meu canal de Game Meals. Pera, ela promete que vai voltar a gravar, gente, né, Birem? Não tem mais. Se vocês quiserem, vocês dão muito like pra minha mãe comprar uma coleção de Instagram pra eu roubar a coleção dela e pra eles gravar a troca. Tchau. Um beijo. Fui. Fui.